O live-action de One Piece está cada vez mais perto de ser lançado. A série está prevista para chegar oficialmente para todo o público no dia 31 de agosto, ou seja, faltam apenas 4 dias para a série mais hypada do ano. Porém, muitas pessoas já tiveram acesso à primeira temporada completa do live-action, e algumas imagens já estão sendo vazadas na internet. E era óbvio que isso iria acontecer. É muito difícil um lançamento tão grande não ter vazamentos. Nem mesmo os grandes filmes da Marvel conseguiram escapar disso. E é claro que One Piece não seria diferente. E galera, eu já vi praticamente todos os vazamentos, e particularmente, eu estou gostando muito de como as coisas ficaram. Todos os cenários, os visuais dos personagens e até mesmo o CGI, que são cenas criadas pelo computador, estão muito bem feitas. Assista até o final esse vídeo, pois aqui eu vou te mostrar todas as imagens que foram vazadas com antecedência e na melhor qualidade. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre One Piece e o mundo dos animes, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você quer ficar por dentro de tudo, já ative o sininho das notificações. E agora, sem mais dânguas, então, vamos para os vazamentos. E agora, aqui na minha tela do computador, já tenho aqui todas as imagens dos vazamentos, né, que foram lançadas lá. Todas as imagens que eu peguei aqui, eu peguei lá no Twitter, que agora é o X, né, ou o X, para quem ainda não está familiarizado. E está aqui as imagens. Eu vou passar uma por uma comentando e mostrando cada imagem. E foram vazados também muitos vídeos, literalmente, mostrando os episódios. E esses vídeos eu não vou mostrar aqui, porque é bem passiva do canal tomar um strike. Mas eu vou mostrar um vídeo, que também foi vazado, que acredito que seja de boa de ser mostrado. Mas antes, eu vou mostrar as imagens, né. E aqui, a primeira aqui, já podemos ver aqui o Dedemush. Muito provavelmente, isso aqui é o Garp, ou o Sengoku, dando essa comida, acho que é uma face, para o Dedemush. Eu acho que isso aqui é o Garp, porque ele está com olho bem azul. E aqui, nós vamos ver aqui, isso está bem evidenciado. Nós vamos ver aqui que está uma alta qualidade. Olha esses detalhes. Meu amigo. Ah, não. Pode ser o Morgan, irmão de machado, né. Cara, essa boca aqui, assim, é verdade. Pode ser. E aqui, aqui sim, temos o do Garp. É, realmente. Aquele ali deve ser do Morgan mesmo, porque aqui, vai poder ver, né, o Garp falando aqui, pelo Dedemush. Esse Dedemush também tem um olho azul, característico aqui, né, com a sua barba. Também dá para ver que realmente tem uma alta qualidade, velho. Que live action bem representada. E pode ver que também parece muito com o que aparece no anime, né. O microfonezinho, o que é usado para falar. É muito idêntico ao do anime. E aqui temos o lendário. O lendário Burger. Aquele que foi muito, muitas especulações foram criadas, muitas teorias foram criadas. Nele no anime, né. Porque ele estaria voltando e tal. Porque ele só teve destaque aqui no início. Para quem não sabe aqui, ele é o auxiliar do Garp, né. Ele é o braço direito do Garp. Desde o início do anime. Mas ele acabou que ficou sumido, né. Com o tempo. E não reapareceu. Muito desagradável que eles viram aparecer lá no arco de One. Atualmente em One Piece. Mas ele não apareceu, né. Mas ele também está muito parecido, velho. Muito parecido como está no anime. Todo traje. Muito bem feito. Cada detalhe. E o chapéuzinho característico do Bunga, hein. Não poderia faltar. Ih, caramba. Aqui, viu. Essa imagem aqui está pesada, hein. Olha essa ambientação. Olha esse cenário. Meu amigo. Esse aqui é o Kobe, né. Nitidamente. Cabelo rosa. Manizinha da marinha. Óculos redondo. Cara. O Kobe. Sério. Para mim. Esse foi o personagem que mais se encaixou com. Com o personagem do anime. Porque ele literalmente. Parece que o Kobe saiu do anime. E teletransportou para o mundo real. É insano. E aqui está o Bunga. Ele falando com ele, né. Realmente ensinando ele. Sobre as coisas da marinha, né. Enquanto o Garp está fora. Caramba, velho. Tudo muito, muito, muito bem feito mesmo. Passa aqui. E aqui temos lá, né. O filho do Mogamonde Machado. O Reumepo. Também muito. Bem representado. Só não gostei porque. Sei lá. Ele parece o Reumepo. Mas é como se ele fosse o Reumepo mais velho, sabe. Tipo. Acho que ele parece mais que o Reumepo. Pós. Pós Time Skip, né. Só faltou um negócio no olho. Porque. O Reumepo antes do Time Skip. Querendo ou não. É um pouco mais jovem. Aqui parece que ele já é um cara adulto. E aqui temos o Reumepo do lado de dois cadetes, né. Um cara branquinho. E o outro. Morena. Vamos passando aqui as imagens. Aqui essa imagem aqui, né. Já foi mostrada. Não sei porque tá repetida. E aqui temos o Morro e o Irmão de Machado. A qualidade da imagem não é tão boa. Mas dá pra ver que também representaram muito bem. Dá pra ver aqui os detalhes. De toda essa boca dele aqui, né. Que vemos caracterizada no anime também. Bem original mesmo. Vamos passar aqui. Aqui temos algumas recompensas. Temos a recompensa do Draculo e Mihawk. Que não apareceu no anime. Ela. A recompensa do Mihawk nunca apareceu. É. No. No. No anime de One Piece, né. No caso. Ela veio aparecer agora no mangá. A recompensa atualizada. Que ainda vai aparecer no anime. Mas. O live action acabou adaptando. E trouxe logo no início, né. Já aqui falando que. A recompensa dele foi cancelada. Por ordem do governo mundial. Que é porque ele se tornou um Shichibukai. Aqui temos também a recompensa do Alan. E a do Bug. Que tá parecida, né. Vou botar aqui na tela. As imagens originais, né. Do anime. Pode ver que. É muito parecida. Eles. Realmente. Adaptaram bem. E aqui temos os posters da Netflix. Foi promocional. Que todo mundo tem acesso. Não é necessariamente um gozamento. Uou. Essa cena aqui é massa. Aqui temos o Sanji. Junto com o Zef. Dentro do Baratia. Provavelmente. Fazendo. Fazendo comida. Cozinhando. E olha. Essa ambientação. Olha esses detalhes. Isso aqui é o que? Cebola. Enfim. Olha esses detalhes. Uma faca aqui no cantinho. É muito bem feito. Aqui também temos. O bigode do Zef também. Muito, muito bem representado. Até o detalhezinho. Que ele é preso aqui no final. Rapaz. Que qualidade. E aqui já temos já o Garp. Um pouco preocupado com alguma coisa. Provavelmente está preocupado com a recompensa do Luffy. Não sei. Mas já que também podem ver. A caracterização do uniforme da Maria. Também muito bem feita. A caracterização também do. No visual do Garp. Como vice-alminante. Também muito bem construído. E principalmente aqui. Eles estão no navio. Dá para ver aqui. A parte. Lateral. Vamos passar aqui a imagem. Aqui já temos o Luffy. Junto com a sua tripulação. Zoro. Parece muito Sandy. Parece muito Usopp. Cara. Usopp. Sério. Acho que sim. Junto com o Kobe. Usopp foi um dos melhores. Das melhores pessoas. Porque literalmente. É igual. É idêntico. Só muda que ele não tem. O nariz característico do Usopp. Porque ficaria muito estranho. Em uma adaptação. Vai ter uma boa escolha. E não ter colocado um nariz. Muito. Extravagante. Mas cara. Usopp está igual. Idêntico. Que todos se parecem. Mas Usopp. Principalmente. Cara. Ele tem. Ele parece. Provavelmente. Provavelmente. Ele vai ser. O alívio cômico. Né. Como ele é. É no anime. Cara. Os caras escolheram. Muito bem. E aqui. Temos o Luffy. Já né. Com o seu braço esticado. Anônimo. Com o uniforme na marinha atrás. Aqui. Já podem ver também. Como é que vai ficar o CGI. Como está ficando o CGI. Né. Do live action. Podem ver que o braço do Luffy. Bem. Esse aqui está esticado. Ele não está. Tipo. Um braço normal. Está esticado. E não parece ser estranho. Isso é um detalhe. Que eles conseguiram fazer muito bem. Porque. Tipo. Você olha isso aqui. Você. Não fica. Caramba. Que coisa feia. Realmente. O CGI. Do poder da fruta da borracha. Do Luffy. E não é fruta da borracha. Se é que vocês me entendem. Olha o spoiler aí. Está muito bem feito. Cara. E claro. Infelizmente. Ele está com. Olha. O sapato. Ao invés da sandália. Infelizmente. Para quem não sabe. Ele não usa sandália. Que nem o Luffy. Porque. Ficaria muito difícil. De gravar. A cena de ação. Usando sandália. É realmente. E aqui temos a Nami. Muito bem caracterizada. Provavelmente. Em um cenário de luta. Para estar subindo muita poeira. Também. Muito. Muito parecida. Só não gostei. Dessa. Desse cabelo. Esse cabelo parece muito. Ser peruca. Que muito provavelmente é. Ela não deve ter pintado o cabelo dela. Porque realmente. Isso aqui parece ser peruca. Por algum motivo. Achei para deixar mais realístico. Proposidamente. Deixando a parte aqui de cima. Preta né. Para mostrar que a tinta. Sei lá. Enfim. E passando aqui. Temos o Bug. Eu estou com o Luffy desencarando. Cara. O Bug ficou muito sinistro. Olha esses detalhes. Da maquiagem. O Bug ficou muito sinistro. Ele encarando o Luffy aqui. Caramba. Muito igual. Muito igual mesmo. E passando aqui. Temos a recompensa vazada do couro. A imagem. Todas as recompensas. Também estão muito bem feitas. Estão bem. Bem fiéis. Bem fiéis ao anime. Passando aqui. Tem a recompensa do Mihawk. Que por fim. A imagem que a gente já viu. Indo aqui para o X. Antigo Twitter. Dá para ver aqui também. Uma cena né. Do Luffy. Conversando com o Kobe. Dentro de um barco. O primeiro barco dele. O barquinho que ele comprou na Shopee. E aqui. Mindo aqui atrás. Provavelmente aqui é o barco da Alvida. O Luffy deve ter derrotado ela. Deve ter derrotado ela. E aqui. Está fugindo né. Já estou com o Kobe. Olha também. Que o CGA está muito bem vindo. Que realmente parece. Que eles estão no meio do mar. Com um barco estourado lá atrás. E aqui a gente viu o Kobe preocupado. O Luffy. Nem aí para nada. Realmente. Tudo muito bem feita. Mas agora. Eu quero saber de você. O que está achando do live action do One Piece. Está ansioso para assistir. Comenta tudo aqui embaixo. Porque se eu quero ler. E responder o seu comentário. E não mais é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu. Não esquece de deixar o seu like. Ele é muito importante para ajudar esse vídeo. E esse canal. Se é divulgado aqui no YouTube. Não mais é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Fui.